Garçom Que o meu grande amor hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar E deixou em pedaços do meu coração Viva a batalha de estreia, já sou mesa cantar Quero tomar todas, vou me bregar Sobre a garçom Que o meu peixe no céu Que o meu peixe no céu Que o meu peixe no céu Viva a batalha de estreia, já sou mesa cantar É a estreia que voa E o meu manhã do sol Meu iaia, meu Deus do céu Você é assim e não calivão E quando tão louca, me veja na boca, me ama no chão Você é doce, é a estrela e o ar, e o ar É a manhã de sol, gostei! Que lindo! E quando tão louca, me veja na boca, me ama no chão Me suja de caminho, me põe na boca, me ama no chão E quando tão louca, me ama no chão E quando tão louca, me ama no chão Você é doce, é a estrela e o ar, e o ar É a manhã de sol, me ama no chão Que lindo! Você é doce, é a estrela e o ar, e o ar E quando tão louca, me veja na boca, me ama no chão E quando tão louca, me veja na boca, me ama no chão E quando tão louca, me veja na boca, me ama no chão E quando tão louca, me ama no chão Tchau, tchau.